Olha, 17 anos atrás, eu fiz uma conjectura aqui no IMPA. Na verdade, foi no anfiteatro Manier e foi no colóquio de 97. Esta conjectura está errada. Alguém achou um contra-exemplo alguns meses atrás? Então, eu gostaria hoje de explicar a conjectura, porque eu achei muito interessante essa conjectura, e eu gostaria de explicar também como que foi achado o contra-exemplo. Além do mais, eu vou tentar explicar que, claro, eu concordo, é um contra-exemplo, tudo bem, é um contra-exemplo. Mas, na verdade, seria bom modificar um pouquinho a conjectura e ainda faz sentido. E talvez eu não enuncie a conjectura da maneira correta. Então, eu vou começar com um teorema bem antigo, do Jordão. 1878. O tema é o seguinte. Você considera um grupo finito Que é um subgrupo de GLNC Um grupo de matrizes n por n com coeficientes constantes. Você supõe que é um grupo finito. Então, existe um subgrupo H, normal no G, que tem duas propriedades. Um, H é abeliano. E dois, o H, na verdade, é quase igual ao G. No sentido que o índice, a cardinalidade de G, módulo H, é menor ou igual que uma função F que só depende do N. Em outras palavras, se você conhecer o N, você tenta entender os grupos finitos dentro do GRNC, a menos de, digamos, um erro limitado, limitado a limitação só dependendo do N, você sempre pode supor que o grupo é abeliano. A menos de um índice limitado, os subgrupos de GRNC são abelianos. E um teorema muito bonito, é a verdade, eu vou demonstrar hoje o teorema. O F de N, no caso de Jordão, eu vou dar a fórmula. O F de N, na verdade, raiz de 8N mais 1, potência 2N quadrado, menos raiz de 8N menos 1. potência 2N quadrado. Bom, é uma função bastante grande. Muito depois, o pessoal melhorou a limitação F de N, e não é muito difícil mostrar que, na verdade, a função N factorial, 12 potência N, pi de N mais 1, menos 1, mais 1, é suficiente, onde pi de N é o número de números primos menor que N. E, muito recentemente, alguns anos atrás, dois ou três anos atrás, alguém demonstrou que, na verdade, a melhor limitação, na verdade, é N mais 1 factorial, supondo N maior ou igual a 7. Mas isso é um teorema muito complicado, que eu não entendo, que, na verdade, essa demonstração aqui usa a classificação dos grupos infinitos simples, não é construtivo, é bastante complicado. Bom, isso não é importante. eu vou demonstrar hoje isto. Eu gosto desse teorema, porque diz que, na verdade, os grupos a menos de índice infinito são abelianos. A conjectura que eu fiz em 1997 é a seguinte. Conjectura errada. seja M uma variedade compacta. Então, existe um número inteiro F que depende da variedade, tal que qualquer grupo G finito subgrupo de dif de M possui um subgrupo H normal no G com H abeliano e o índice de H no G é menor ou igual que F de M. Seria o mesmo enunciado que o enunciado do Jordão, só que, em vez de olhar grupos de matrizes, seria grupo de difeomorfismos de uma variedade compacta. esta conjectura, eu já falei, está errada, mas a história começou bem, nos anos dos dois mil e pouco, Zimmermann, vamos dizer assim, dimensão M igual a 1 é fácil, é um exercício, dimensão M igual a 2 um pouco mais difícil, mas ainda é um exercício, dimensão M igual a 3 é difícil, e o enunciado é de Zimmermann, de dois mil e pouco. Aí depois, dois matemáticos espanhóis, Riera e Gua, demonstraram que a conjectura é verdade com um monte de exemplos de variedades, por exemplo, se M é um toro, ou se M tem a homologia de uma esfera, ou se a característica de Olhar.RDM não for zero. Muitos exemplos de variedades compactas satisfazem esta conjectura. Até que patatrá, tudo caiu recentemente, quando três matemáticos com nomes complicados, sys cos piber zabor, mostraram que a conjectura não é verdade, no caso em que M falso, se M é o produto do toro T2 com a esfera S2. Eu vou explicar isso. agora, algumas palavras para dizer por que claro, eu sou satisfeito, claro, mas, 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 tocando uma palavra, a conjectura permanece, eu acho interessante. A palavra seria abeliano, que é o que tem de mais próximo de abeliano na teoria dos grupos nilpotente. Eu acho, vou falar disso depois, que os controexemplos desses três matemáticos são interessantes, mas, na verdade, não são controexemplos a essa conjectura generalizada. Talvez eu volto aqui daqui a 17 anos, eu não sei. Tudo bem. Então, eu vou começar explicando a demonstração do teorema de Jordão, que eu acho um teorema muito bonito, bem interessante e útil. Na verdade, o Tal usou o teorema de Jordão e generalizou o teorema de Jordão em casos mais complicados que eu não posso explicar hoje. Bom, eu vou explicar isso. Então, hoje, eu vou tentar, um, demonstrar o teorema de Jordão com este FDN. Dois, se tiver tempo, eu vou tentar explicar o controexemplo dos três vagabundos. Bom, vai ter três lemas. Bom, na verdade, são quatro lemas. Vou começar pelo primeiro lema mais simples. Começo com G, um grupo finito de matrizes N por N complexas. O lema zero. Na verdade, diz que, a menos de uma conjugação, eu sempre posso supor que G, na verdade, é um subgrupo do grupo unitário, o N. quer dizer que o grupo, na verdade, são matrizes N por N, que preservam a forma hermissiana Z1. O grupo unitário é o grupo das matrizes complexas que preservam a forma hermissiana módulo Z1 quadrado mais módulo Z2 quadrado mais módulo Zn quadrado. A menos de uma conjugação, eu sempre posso supor isto. A demonstração é muito bem conhecida, vai rápida, né? Que, em geral, o grupo finito não preserva essa forma hermissiana. Então, você define outra forma hermissiana como sendo a média. Você transforma o vetor Z de CN pelos elementos do grupo, dá uma coleção finita de elementos, pega a norma hermissiana, pega a soma, pega a média da outra forma hermissiana, que, por definição, sendo a média e invariante pelo grupo. Agora, é bem conhecido que duas formas hermissianas no mesmo espaço vetorial complexo, na verdade, são as mesmas, a menos de uma transformação linear. Linear significa que, na verdade, a menos de uma conjugação, eu sempre posso supor que o grupo G preserva a forma hermissiana canônica Q. Em outras palavras, o lema zero é muito clássico, bem conhecido. Qualquer grupo finito de transformações lineares, na verdade, a menos de uma conjugação, é um grupo de isometrias de um grupo, de uma forma hermissiana. Agora eu vou definir a norma de uma matriz complexa como sendo a raiz quadrada do traço de A transposto de A bar, que, na verdade, é nada mais que a raiz quadrada da soma dos A e J quadrado, a norma euclidiana das matrizes, dá uma norma do MNDC, a norma bem clássica. Agora, lema um, lema dois, lema três. Lema um. Diz o seguinte, considero A e B duas matrizes unitárias. Vou chamar de C o comutador A, B, A menos um, B menos um. Vou supor que A comuta com C e que a distância entre B e a identidade é menor que 2. Então, o lema implica que A e B comutam. Duas matrizes, C, o comutador das duas, se A comuta com o comutador, se B ficar próximo da identidade, então A e B têm que comutar. Lema dois. A mesma coisa, A e B duas matrizes unitárias, C, o comutador, então o lema diz que a distância entre a identidade e o comutador é limitada pelo produto das duas distâncias entre A e B, como a constante na frente, que é nada mais que a raiz de 2. E o lema três, é o seguinte, eu vou supor que eu tenho duas matrizes A e B próximas da identidade, identidade menos A menor que raiz de 2 sobre 2 e identidade menos B menor que 2. vou supor que o grupo gerado por A e B é finito, então a conclusão é que A e B comutam. Se duas matrizes unitárias geram um grupo finito, se as duas são próximas da identidade, não tem jeito, elas têm que comutar. Tá bom? São os três lemas. Agora, usando os três lemas, vou demonstrar o teorema de Jordão, aí depois eu vou voltar na demonstração dos três lemas. A ideia é muito simples. eu vou pensar no grupo unitário, as matrizes N por N complexas, preservando a forma hermissiana, na verdade, um subconjunto de M e N de C que é um subconjunto de E potência 2N quadrado, porque todos os coeficientes da matriz têm N quadrado coeficiente de matrizes, cada um tem uma parte real e uma parte imaginária. Na verdade, o N se A pertence a UN, então a norma de A se lembra, é a soma é igual à raiz de N. Por que isso? Porque sendo uma matriz unitária, cada linha ou cada coluna como quiser, cada linha na verdade tem norma 1. Então a soma dos quadrados dos módulos em cada linha é 1. Como tem N linhas, a norma de cada matriz do grupo ortogonal, na verdade, é a raiz de N. Em outras palavras, o N está, na verdade, está contido na esfera de centro zero e de raio raiz de N no R 2N quadrado. Agora, o que é que diz o lema 3? O lema 3 diz que duas matrizes gerando um grupo finito, se não com o mútuo, não podem ficar próximos da identidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de H o subgrupo de G gerado pelos elementos próximos da identidade. claramente, é um subgrupo normal, porque se eu considero um conjugado de A, tem a mesma norma, porque o grupo é unitário. Então, é um subgrupo normal. O que é que diz o lema 3? O lema 3 diz que é um subgrupo normal comutativo. Duas matrizes próximas da identidade, gerando um grupo finito, tem que comutar. Então, o grupo gerado por A e B, o grupo gerado pelos A próximos da identidade, o H, é um subgrupo normal e comutativo. agora, eu vou tentar mostrar para vocês que tem um limite para o índice de G do H no G. Eu digo que o índice é menor que alguma função explícita do de N. A demonstração é a seguinte, essa aqui, esse quadro, na verdade, R 2 em 2, essa esfera de raio raiz de N. Esse é zero. Eu vou escolher em cada, como é que chama? Cossete. Cada classe, cada classe. Eu vou escolher em cada classe de G módulo H um elemento. Então, eu vou chamar de R1 RK uma escolha de um elemento de G em cada classe de G módulo H. Então, na esfera de raio raiz de N, eu tenho um certo número de pontos. R1, R2, RK. O que que eu sei? Eu sei que dois elementos distintos aqui pertencem a duas classes diferentes. Como pertencem a duas classes diferentes, a distância entre dois elementos assim tem que ser pelo menos raiz de 2 sobre 2. Porque dois elementos sendo em duas classes diferentes, a distância delas não pode ser menor que raiz de 2 sobre 2, senão seria na mesma classe. Significa que todas as bolas concentram os RKs e com raios raiz de 2 sobre 4 são desjuntas. Todas as bolas concentram os R, A, R, I e com raio raiz de 2 sobre 4 são desjuntas. Agora, essas bolas, na verdade, estão contidas na bola de raio raiz de N mais raiz de 2 sobre 4 e estão por fora da bola de raio raiz de N menos raiz de 2 sobre 4. Então, cada bola pequena na verdade tem um certo volume. Essas bolas são desjuntas. Então, é impossível ter muitas bolas. Vamos fazer a conta. no espaço no R 2N quadrado uma bola de raio R tem volume uma constante que depende de N vezes R 2N2. Agora, o volume das bolas, o volume total das bolas vai ser igual a K, o número de classes vezes C raiz de 2 sobre 2 potência 2N quadrado. Esse aqui é o volume total de todas as bolinhas em torno dos RIs. Esse volume total tem que ser menor que a parte contida entre duas esferas de raio raiz de N mais raiz de 2 sobre 4 raiz de N menos raiz de 2 sobre 4. Então, esse aqui é menor ou igual que C vezes raiz de N potência N menos C raiz de N menos raiz de 2 potência N simplificando por C que não tem importância K na verdade o número de classes dá o tiramento de Jordão. Dá uma limitação ao número de classes de G módulo H. Tá certo? Bonitinho, não é? Se tiver subgrupos grandes demais não teria espaço suficiente para que todas as bolas sejam desjuntas. Bom, agora eu tenho três lemas que demonstrar. Ok? Eu acho que vocês podem entender porque essa limitação na verdade muito não é a melhor possível porque o N está contido dentro da esfera de raio SN mas na verdade o N é uma parte muito pequena da esfera SN. Então é mais ou menos claro que trabalhando mais é possível melhorar o limite que eu achei hoje. Vai ser um trabalho mais complicado que o Jordão não fez. bom e a demonstração de Jordão com algumas transformações quase conformes. O mesmo espírito. Ok. Vamos começar com o lema um. Lema um eu tenho duas matrizes A e B unitárias e estou por ser o comutador e estou supondo que C comuta com A ou com B não sei com A e estou supondo que B não fica muito longe da identidade e eu quero concluir que na verdade A e B comuta. Ok. Vocês sabem imagino que qualquer matriz A no grupo unitário pode ser diagonalizada. Na verdade significa que em uma certa base ortonormal a matriz A eu posso supor que a matriz A na verdade é diagonal. Usar isso tendo módulo 1. agora estou supondo que a matriz A comuta com a matriz C. Como A comuta com C e que C é A B A menos 1 B menos 1 A comuta também com B A B menos 1. Porque A comuta com A com B A menos 1. A menos 1 B menos 1. Então a matriz B A B menos 1 também pode ser transformada em uma matriz diagonal. porque também é uma matriz unitária. Agora você sabe imagino que quando duas matrizes unitárias comutam não somente é possível achar bases ortonormais próprias como se chama próprias de autovalores mas é possível fazer isso junto. Existe uma base onde as duas matrizes são diagonais simultaneamente. Em outras palavras eu posso supor que A e B A B menos 1 também são diagonais. Agora os outros valores de B A B menos 1 são os mesmos que os outros valores de A porque B A B menos 1 é conjugado a A. Em outras palavras os coeficientes que vão chegar aqui na diagonal são os mesmos que os A I só que pode ter uma permutação. Eu vou ver aqui uma permutação A sigma 1 A sigma Então em uma certa base eu posso supor que A tem esta forma diagonal e B A B menos 1 tem outra forma diagonal simplesmente misturando os coeficientes diagonais por uma certa permutação. Bom, vamos supor primeiro vamos ver o que acontece se sigma for identidade Vamos supor isso Não tem nenhuma razão de pensar isso mas vamos ver Vamos supor que a matriz B A B menos 1 na verdade é a mesma que a matriz A Igual A Nesse caso acabou A e B comuto É isso que quero mostrar quero mostrar que A e B comuto Então se essa matriz for a mesma que esta matriz significaria exatamente que B e B e A comuto Mas infelizmente tem aquela permutação sigma que vai mexer os coeficientes diagonais Então o que quer dizer isso? Eu posso dizer que B A B menos 1 infelizmente não é igual a A mas é igual a A após uma permutação das linhas e colunas Outras palavras B A B menos 1 infelizmente não é igual a A mas é igual a A após uma matriz P matriz de permutação A matriz da permutação de sigma isto significa que P B A igual a igual a B A igual a multiplicado por aqui P B A igual a APB A A desculpa ok significa que APB comuta com A não é isso que eu quero eu quero A comuta com B em algum lugar eu vou ter que usar a hipótese que B fica perto da identidade ainda não usei eu só consegui mostrar que talvez A e B não comutam mas multiplicando B por um certo P comuta ok agora quais são as matrizes que comutam com a matriz diagonal bom se os coeficientes aí são todos diferentes uma matriz que comuta com uma matriz diagonal com outros valores distintos também é diagonal mas pode acontecer que tem blocos A1 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 um bloco de coeficientes iguais aí um bloco de A2 e aí finalmente um bloco então eu vou colocar junto os outros valores iguais em blocos assim uma matriz que comuta com A eu sei como que é uma matriz comutando com A na verdade é uma matriz diagonal por blocos então eu conheço a estrutura de PB PB tem que ser por blocos PB consequência PB é uma matriz assim qualquer matriz qualquer matriz assim comuta com A e reciprocamente qualquer matriz comutando com A tem que ter esta forma ok quase acabou eu quero calcular a distância entre identidade P e J e J quadrado mais os PB e J quadrado P e J a matriz P é uma matriz de permutação todos os coeficientes dela são 0 ou 1 cada linha cada coluna tem 1 ou 1 1 só todos os outros coeficientes são 0 PB é uma matriz por blocos agora se B e A não comutam significa que tem que ter pelo menos um coeficiente da matriz de permutação que está por fora dos blocos um pelo menos por baixo da diagonal e um pelo menos por cima da diagonal tem que ter pelo menos um em algum lugar porque se não tivesse um fora da diagonal significaria que AP preserva os blocos e se AP preservasse os blocos B comutaria com A então desta vez acabou quando eu vou fazer a soma dos quadrados de todos os coeficientes aí tem 1 1 aí 1 2 e nessa vertical a soma dos quadrados aqui tem que ser pelo menos 1 porque na verdade é o tamanho da coluna então vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1 4 é maior ou igual que raiz de 4 por 2 ok? então se AB se a distância entre identidade e B for menor que 2 não tem jeito A e B tem que comutar está claro isso? é muito jordanesca lembra 2 lembra 2 que que diz o lema 2 diz que quando consideramos o comutador duas matrizes unitárias a distância entre o comutador e a identidade é controlada pelas distâncias dos dois fatores o lema 2 diz que a distância entre identidade e o comutador é menor ou igual que raiz talvez seja menor ou igual não sei menor ou igual que raiz de 2 bom vamos fazer a conta não é difícil eu posso supor claro claro eu posso supor que A é uma matriz diagonal vamos supor A eu me lembro da 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 qualidade péssima das gizes aqui não sei porque a giz brasileira não é boa eu vou supor a matriz A diagonal e vamos calcular a distância entre identidade e o comutador ok multiplicando dos dois lados por AB é a mesma coisa que a distância entre BA menos AB quadrada ok agora eu quero não estou muito interessado na B na A estou interessado na B menos 1 e A menos 1 então vou escrever isso como sendo B menos identidade A mais A e menos B quadrado BA menos A mais A menos AB esta aqui é a soma IJ de B IJ menos delta IJ este aqui é o símbolo de Kronecker A A J porque na verdade só os coeficientes diagonais são não zero na A mais A I I delta IJ menos B IJ quadrado a soma dos quadrados de todos os coeficientes agora vocês podem ver que os B IJ acontecem duas vezes então esta aqui é igual a soma IJ de A II menos AJ J vezes delta IJ menos B IJ quadrado ok certo agora eu vou tentar entender o primeiro coeficiente aqui o que eu posso dizer de A I I menos AJ J quadrado também eu quero conectar isso com a distância com a identidade então vou escrever isto como sendo 1 menos A I menos 1 menos AJ J quadrado esta aqui é menor ou igual que 1 menos quadrado desigualdade triangular esta aqui é menor ou igual que duas vezes menos x2 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 e x2 e x2 estou usando a desigualdade óbvia que é x2 mais y2 menos que duas vezes x2 mais y2 menos que duas vezes x2 mais y2 esta desigualdade está certa ou não? está certa então o quadrado de uma soma é menor que duas vezes a soma dos quadrados o quadrado das somas dos dois coeficientes aqui é menor ou igual que a soma dos quadrados então esta aqui é menor ou igual que duas vezes a norma de I menos A quadrado ainda não acabou estou querendo limitar a distância entre identidade e o comutador fiz essa conta e cada coeficiente aqui eu tenho uma limitação então isso vai dar que a distância entre I e o comutador é menor ou igual que esse coeficiente que acabo de limitar duas vezes identidade menos A quadrado e falta esse coeficiente aqui a soma dos quadrados do delta IJ menos BJ que por definição é a norma de I menos B quadrado acabou então eu achei uma desigualdade importante tomando comutadores de matrizes tem uma essa desigualdade dá diz que quando você tem duas matrizes próximas da identidade o comutador delas é ainda mais próximo da identidade e dá uma 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 limitação quantitativa o comutador de duas matrizes se por exemplo a distância aqui foi um décimo e um décimo dá um um subcentro muito pequeno é muito eficiente acabou o lema dois agora lema três vocês vão ver é bastante fácil eu Obrigado. A matriz de permutação, se... Qual é o seu bloco? Claro, 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 imagino que sim. Eu só usei que pelo menos um elemento não preserva os blocos. É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Então, leva 3. Diz o seguinte, eu tenho duas matrizes, A e B, gerando um grupo finito. Estou supondo que A está perto da identidade, menos que raiz de 2 sobre 2. Estou supondo que B também é próximo da identidade, 2 no caso. E a conclusão, A e B comudo. Vou fazer assim. Eu vou definir uma sequência de matrizes da seguinte forma. B0 e B. B1 é o conjugado de B0, B, por A. B2 é o conjugado de B1, por A. Bn mais 1 é o conjugado de Bn, por A. Como o grupo gerado por A e B é um grupo finito, todas as matrizes B0, B1, B2, Bn, todas essas matrizes pertencem ao grupo G. Agora, as hipóteses que eu coloquei aqui, mais o lema 2, implicam que Bn converge para a identidade. Vamos ver. Quando eu vou calcular a distância entre... Desculpa. Desculpa. Faz uma besteira. Cada vez com o mutador. Usando o lema 2, eu vejo que a distância entre a identidade e um computador é limitada por raiz de 2 vezes o produto das distâncias. Então vai dar que isso aqui é menor que raiz de 2 vezes o produto da distância entre I e A e I e Bn. Por hipótese, a distância entre I e A é menor que raiz de 2 sobre 2. Então esta aqui é estritamente menor. Cada vez que eu faço um computador, cada vez o lema 2 me diz que a distância entre I e Bn vai para zero exponencialmente rapidamente. Agora eu tenho uma sequência de elementos num conjunto finito que vai para a identidade. Isto implica que em um certo momento Bn tem que ser a identidade. Então existe um N tal que B, digamos, N mais 1 é identidade. O fato de Bn ser a identidade significa que A e Bn comutam. Porque o computador é identidade. agora eu vou usar o lema 1. O lema 1 me diz que se A comuta com um computador, se A comuta com algum comutador, ele tem que comutar com B. Isto implica que A comuta com Bn-1. E por hipótese, por indução, A comuta com Bn-2, etc., 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 até o final A comuta com B. A conclusão do lema. Acabou a demonstração do termo de Jordão. Então vamos ver rapidamente de novo os lemas. Esse primeiro lema era aquela coisa de permutação. As matrizes comutando têm uma base diagonal comum. se A e B não comutassem, isto implicaria que teria pelo menos uma permutação, P, e essa P tem que ter alguma norma não trivial que isso implique o lema 1. O lema 2 era uma conta bastante fácil, sobre soma dos quadrados dos coeficientes, e o lema 3 é aquela ideia bastante bonita de iterando o processo de comutar, 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 até que chegue da identidade, e usar o lema 1 por indução para mostrar que A e B comutou. E o fato que os três lemas implicam o teorema de Jordão era o fato que uma bola de raio, raiz de N, não pode ser coberta, que você não pode colocar bolas pequenas desjuntas demais. Ok? Raiz de 2 sobre 2. Ok? Alguma pergunta? Se não é para esse teorema, é o tema 3. Há duas coisas muito diferentes. É a única maneira de obter o texto. Não é possível haver coisas diferentes? Charles, o fato que seja exatamente raiz de 2 sobre 2 e 2, não é muito relevante. Seria 1 terço, seria igual. Então, bom, aí são contas bonitinhas, mas, como eu falei, se você quiser um negócio mais preciso, é possível fazer. Qualquer constante funcionaria. Qualquer constante funcionaria. Certo. Agora, é importante... Bom, eu queria dar um limite do FDN explícito, mas não é tão importante. Agora, vocês se lembram da minha conjetura errada? Eu pensava... Um pensamento bastante naivo, não? Que difeomorfismos são, de uma certa maneira, como matrizes. E que quando você considera comutadores de difeomorfismos, deveria ter algo como isso. Ah, já é uma pergunta interessante, visto que não conheço. Boa pergunta. É verdade. Não pensei nesta... Boa pergunta. Boa pergunta. Então, eu pensei que, talvez, a gente poderia ter uma desigualdade tipo distância classe CR entre a identidade e o comutador de dois difeomorfismos de uma variedade, talvez seja limitado por uma certa constante distância classe CR entre a identidade F vezes distância classe CR entre a identidade e G. Infelizmente, não funciona. Porque quando você faz contas, você quer ter um estimativo da distância, da identidade, e o comutador, infelizmente, infelizmente, tem uma perca de diferenciabilidade a cada nível. Quando você faz um computador, você vai perder um pedaço da diferenciabilidade. Essa desigualdade que funciona não serve para nada. Então, eu tentei fazer quase a mesma coisa no caso analítico. Funcionou um pouco. Tenho que escrever um paper sobre isto aqui, publicado no boletim. Foi o meu paper o mais rápido. Eu não sei se foi. Teve um referir? Eu acho que não. Porque é um paper bastante longo, algo como 60 páginas. Eu referi e leo em dois dias. Mas é um paper bom. Então, nesse paper eu consegui algo um pouco parecido com o Thierry de Jordan, mas não tão poderoso assim. É por isso que eu fiz aquela conjectura que talvez teria algo como o Thierry de Jordan no caso de Diffinorfismos. Infelizmente, não é verdade. E eu vou descrever para vocês o exemplo que saiu recentemente. Eu comecei as duas, não é? Um, um, um. Tá bom? Então, parte do, dois, contra o exemplo. Vamos considerar a seguinte situação. Um grupo de Li. G. Um grupo de Li. Daqui a pouco vai ser um grupo de Li muito, muito explícito, bastante simples. E um subgrupo gama. Subgrupo discreto. E vamos considerar a variedade quociente. M. G. Módulo gama. Uma das variedades que eu gosto muito. Então, nessa variedade tem uma dinâmica muito interessante, né? Porque o grupo G age por esquerda. Ah, por esquerda. Qualquer elemento G de G define um difinorfismo que vai elevar X módulo gama elevado a GX módulo gama. E um difinorfismo de G módulo gama em G módulo gama. Essa é a situação bem clássica. Cada vez que você tem um espaço homogêneo, G módulo gama, imediatamente você tem uma dinâmica da ação do G do lado oposto ao lado em que você fez o quociente. Agora vamos tentar fazer uma coisa meio esquisita, né? Vamos tentar ver se às vezes faz sentido olhar as translações à direita. Em geral não funciona. Mas às vezes funciona um pouco. Vamos ver. Eu vou considerar o elemento G em G. Eu vou tentar ver se a aplicação X módulo gama vai em X G módulo gama faz sentido ou não. Será que a aplicação está bem definida de G módulo gama em G módulo gama? Em geral não. Mas se eu digo que se o G tem uma forma muito especial, funciona. A forma especial é que funciona se a G pertence ao normalizador de gama. Se G pertence ao normalizador de gama em G, quer dizer, o conjunto dos Gs em G tais que o conjugado do gama pelo G está contido no gama, então funciona. A translação à direita pelo G passa ao quociente. Podemos chegar isso se você quiser. Eu pego um X, vai no X G. Agora na mesma classe que X tem X gama, que é o mesmo coseto. Essa aqui vai no X gama G. A pergunta é saber se esses dois elementos pertencem à mesma classe módulo gama. Então a pergunta é se G é igual a gama G vezes gama linha. Se isso acontece, acaba. São as mesmas classes. Então funciona precisamente se G gama G pertence ao gama, que é exatamente a definição do normalizador. Então, o resumo é o seguinte. Em geral, quando você tem um grupo de Li e um subgrupo discreto, você tem um espaço homogêneo, G módulo gama, a tradição é olhar a ação esquerda. Dá dinâmicas muito interessantes. Às vezes, o normalizador de gama em G é não trivial. Quando é não trivial, esse normalizador vai dar dinâmica na variedade m. Então eu vou dar exemplos onde isso acontece. E esses exemplos vão ser contra-exemplos que eu falei. Como G, e vou escolher um grupo de Li bem conhecido, o grupo de Heisenberg. Como G, e vou escolher G, o grupo das matrizes 1, 0, 0, x, 1, 0, 1, y. X, y, z. X, y, z, números reais. Este é um grupo de Li bem conhecido. É um grupo de Li nilpotente. G, quando eu multiplico x, y, z por x', y', z', dá x mais x', y mais y', as duas primeiras coordenadas são aditivas. E a última é z, mais z', mais x, y'. Esse é o G. O que vai ser o gama? O gama, na verdade, vai depender de um inteiro K. Eu vou escolher um inteiro K. O meu gama, gama K, vai ser o conjunto onde x, y, z são múltiplos de K. Pertence a Kz. Está vendo? Quando eu multiplico x, y, z e cada um é múltiplo de K, o resultado é múltiplo de K. É um subgrupo discreto de G. Então, vamos olhar a situação da variedade MK, que é G modulo gama K. A pergunta é qual é o normalizador de gama K no G? Será que estou numa dessas situações onde o normalizador é não trivial? E, de fato, é. Vou dizer o seguinte. Gama 1, quer dizer x, y, z inteiros, está contido dentro do normalizador de gama K. A conjugação por uma matriz inteira leva gama K em gama K. Significa que as translações à direita à direita por gama K, por gama 1, desculpe, agem em NK. Nessa variedade. Claro que as translações por gama K não fazem nada. Quer dizer que o que eu consigo no final é uma ação de gama 1 módulo gama K na em NK. esta aqui é um grupo finito. Então, eu consigo, dessa forma, um grupo finito, gama 1 módulo gama K, que age nessa variedade compacta. Eu vou explicar para vocês que este grupo finito é quase o contra-exemplo que eu quero descrever. Primeira coisa, eu tenho que explicar o que é esse grupo finito. Esse grupo finito é muito simples de entender. É simplesmente gama 1 módulo gama K é x, y, z vezes x' y' z' igual a x mais x' y mais x' y' z mais z' mais xy onde agora x, y, z não são mais números reais mas são números inteiros em z mu K são inteiros módulo K Esse é um grupo finito, não? x pode tomar K valores yK valores zK valores é um grupo com K cubo elementos A consequência é que eu consegui um grupo explícito bastante fácil de entender um grupo com K cubo elementos agindo numa variedade compacta mk com e com e agora faltam duas observações faltam duas observações eu vou chamar esse grupo de GK de GK não, de esse aqui exercício 1 esse grupo finito que estou descrevendo aqui muito explicitamente eu digo que ele não contém subgrupos abelianos abelianos normais com índice menor que K então essa é uma lista de grupos finitos que não contém subgrupos abelianos com índice pequeno agora seria muito bom se mk não dependesse do K se eu tivesse a sorte que todas as variedades mk fossem difiomorfas a uma certa variedade m vamos supor se essa aqui fosse verdade se todas as mk fossem a mesma variedade nesta variedade eu teria grupos finitos gama 1 sobre gama K agindo nela na m que seria um conto exemplo no Jordão porque não tem subgrupos abelianos normais com índice pequeno a catástrofe é que não é verdade essas variedades de dimensão 3 são todas diferentes até que eu já falei para vocês que a conjectura que eu fiz é verdade com variedades de dimensão 3 o conto exemplo acontece em dimensão 4 então eu vou ter que dar um jeito como que eu vou fazer para transformar todas essas variedades mk em variedades iguais então o o o o vamos fazer o seguinte esse é bastante bonito vamos fazer o seguinte a variedade mk na verdade g módulo gama K essa variedade eu posso projetar no r2 módulo K K Z K Z K que é um toro T2 e a fibra R módulo K Z que é um círculo então as minhas variedades as minhas variedades de dimensão 3 mk a são simplesmente fibradas por cima de um toro T2 com fibra o círculo são fibradas principais acima de T2 com fibra S1 um grupo estrutural SO2 esses fibrados círculos fibrados por círculo em cima de uma superfície são muito bem conhecidos bem classificados são classificados por um número chamado número de Euler Na verdade o número de Euler no H2 do T2 com coeficiente em Z que na verdade é o Z no caso desse exemplo particular calculando o número de Euler dá K quadrado em particular com dois valores diferentes de K as duas variedades mk não são as mesmas porque os números de Euler não são os mesmos tudo bem então a ideia é a seguinte nós vamos considerar este S1 como sendo o Equador de uma esfera S2 e nós vamos considerar SO2 rotações no círculo nós vamos considerar SO2 como sendo um subgrupo de SO3 rotações isto implica que cada vez que eu tenho um fibrado por cima de T2 com fibra S1 eu posso pensar nesse S1 como sendo o Equador de uma certa esfera S2 então isso vai me definir facilmente uma variedade mk bar que é fibra sobre T2 com fibra S2 e um fibrado principal com grupo estrutural agora SO3 agora eu tinha o S1 fibrado por cima de T2 eu tenho agora um S2 fibrado por cima de T2 agora posso pensar qual é a classificação dos SO3 fibrados principais por cima de T2 aí vem a boa notícia só tem dois por que só tem dois porque π1 de SO2 é Z este Z explica a multiplicidade de fibrados por fibra S1 tem um monte de S1 fibrados agora π1 de SO3 é Z2 só tem dois fibrados em outras palavras esses fibrados são todos diferentes todos dois valores diferentes de K dá fibrados diferentes agora se eu penso nos fibrados associados com fibra SO3 S2 com mesmo se dois valores de K pares vão dar a mesma variedade de dimensão 4 os fibrados são distintos mas as extensões no EC2 são as mesmas consequência estes grupos aqui que não satisfazem a propriedade do Jordão são grupos finitos que agem no MK não é interessante de jeito nenhum para mim mas eles agem também no MK barre que tem dimensão 4 agora e a boa notícia é que as MK barres só tem duas então não tem um infinito daqueles grupos finitos que agem na mesma variedade de dimensão 4 e esse é o controexemplo a minha projetória ok essa apresentação eu acho muito melhor que o não esses caras a demonstração original vem de algebre que estão usando muitas coisas complicadas mas olhando bem na verdade isso que estão fazendo não tudo bem mas essa é a descoberta dela não tem problema ok eu vou acabar agora com uma conjectura que vocês estão vendo que esse grupo não é comutativo tudo bem mas quase que no sentido que ele tem esse grupo tem um centro e modula o centro o grupo é comutativo um grupo chamado nilpotente se ele tem um centro não trivial e se passando pelo quociente pelo centro de um grupo que passando pelo quociente pelo centro de um grupo que está passando pelo quociente pelo centro acaba trivial se essa coisa acontece a gente diz que o grupo é nilpotente e como vocês podem ver um contra-exemplo muito interessante esse contra-exemplo é um pequeno contra-exemplo não é comutativo mas nilpotente eu acho eu acho talvez a conjectura de Jordão para difeomorfismos de variedades compactas ainda faz sentido trocando a palavra abeliano por nilpotente então vamos falar disso daqui a 17 anos obrigado obrigado obrigado